Música Sou Luiz, senhor presidente. Gostaria de saber se existe uma comissão emergencial para o Covid-19 e como ela é composta? Oi Luiz, muito importante sua pergunta, até porque mostra, nos dá a oportunidade de demonstrar a vocês que nós estamos preocupados e atentos. Sim, aqui no Poder Legislativo, na Câmara Municipal, existe uma comissão formada por todos os vereadores e presidida pelo vereador Anselmo Rolim Neto. O vereador Anselmo, ele está dirigindo o trabalho da Covid-19 desde o início da pandemia, onde aqui nós discutimos todos os assuntos pertinentes ao novo coronavírus, avanços, como nos planejar, a gestão dos recursos públicos, enfim, nós estamos atentos, formada essa comissão e os assuntos aqui são discutidos diariamente. Música 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 Música